Olá pessoal, eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa, estou aqui na plataforma Gonçalves Dias, no nosso projeto Aprova Mais o Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. E hoje nós vamos falar de um conteúdo específico da nossa banca, nós vamos falar sobre estrutura das palavras, é um conteúdo fácil, simples, mas se você não tiver cuidado, você pode confundir informações. Quando nós pensamos na construção de uma palavra, as palavras elas são formadas de elementos que são elementos significativos e que dão informações não só da sua significação, mas também da sua flexão, de referências, de classes gramaticais. Então nós precisamos reconhecer esses elementos. O primeiro elemento que nós temos aqui é o radical. O que é o radical de uma palavra? É a parte significativa da palavra, é a parte que traz a significação básica. Por exemplo, da palavra casamento, eu sei que a palavra casamento tem a ver com a palavra casa, porque há em comum entre essas palavras esse elemento que nós chamamos de radical. Eu sei que a palavra, por exemplo, pedregulho tem a ver com pedra, porque há em comum entre essas palavras esse termo que nós chamamos de radical. Então radical é a parte significativa da palavra. Dentro da referência aqui do exemplo, nós temos amor, de amor nós formamos amoroso, amável, de terra nós formamos terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre. Então vejam que essa parte que se repete nas palavras derivadas, que se mantém constante, ela é o radical. Então reconhecer, por exemplo, o radical de uma palavra é só você formar palavras derivadas e você vai perceber qual é a palavra, aquela parte que se repete e aí você tem a identificação do radical. Nós temos também associados às palavras elementos chamados de afixos. O que são os afixos? São elementos que nós agregamos ao radical para formarmos novas palavras. Uma palavra primitiva, como a palavra, por exemplo, amor, é uma palavra primitiva e a essa palavra eu posso agregar alguns elementos para formar novas palavras. De amor eu posso formar desamor. E aí você tem o elemento des dando a ideia da negação. Então o desamor significa ausência ou negação do amor, certo? Eu posso formar amoroso. Eu coloquei o sufixo oso para dar a ideia de quantidade. Então nesse caso eu coloco o elemento, o afixo, para formar uma nova palavra na língua dentro de uma outra ressignificação do radical. Então nesse caso nós associamos com afixos. Se eu coloco antes o radical, eu tenho um prefixo. O próprio nome pré quer dizer antes. Se eu coloco após o radical, eu tenho um sufixo. Então tanto o prefixo quanto o sufixo, eles são referências às situações de construção de palavras derivadas. São elementos que eu agrego ao radical para formar novas palavras na língua. Olha os exemplos aqui. Desleal vem de leal. Eu usei o des para dar exatamente a ideia da negação. Ilegal vem de legal. Eu boto o i para dar a ideia da negação. São palavras exatamente opostas. Legal e ilegal. Quem dá essa ideia da oposição? O i, que vem o valor da negação. Aí teríamos aqui folhagem. Eu tenho de folha, eu coloco o sufixo agem, certo? Nós temos legalmente, eu tenho o adjetivo legal, eu transformo no substantivo, dentro da referência aí do sufixo. Agora, além do prefixo e sufixo, que nós podemos agregar o radical, nós temos também elementos chamados de infixos. O que são os infixos? São elementos que nós vamos associar ao radical para melhorar a pronúncia das palavras. Normalmente associadas ao que nós chamamos de vogal de ligação ou consoante de ligação. Por exemplo, eu tenho a palavra pai e eu tenho o sufixo inho. Se eu juntar pai e o sufixo inho diretamente, fica painho. Fica aí a referência da pronúncia baiana. Se eu associar diretamente, eu tenho aí uma pronúncia que a norma não aceita. Então, para conectar o radical a esse sufixo, eu preciso de uma consoante de ligação. E essa consoante de ligação é chamada de infixo. Certo? Quando eu digo paizinho, esse z conecta o radical com o sufixo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com cafeteira. É café, certo? Mais o sufixo eira. Aí eu junto e faço a associação com a vogal, a vogal não, a consoante de ligação. No caso aí, o T. Associando aí a palavra cafeteira. É o que acontece com capinzal. É o que acontece com gasômetro. Gasômetro é gás mais metro. Certo? Então, nesse caso, o gás e juntando diretamente ficaria gás metro. Certo? E para você fazer a conexão dos dois, você utiliza a consoante. A consoante não, a vogal de ligação, nesse caso. Aí nós temos na sequência a vogal temática, que é diferente da vogal de ligação. A vogal temática, ela vai conectar o radical a uma desinência. Ou a uma possível desinência. Certo? Ou nominal, ou uma desinência verbal. A vogal temática, nas referências, por exemplo, dos verbos, elas indicam a conjugação do verbo. Por exemplo, se um verbo for de primeira conjugação, a vogal temática que vai aparecer é a vogal temática A. Se for um verbo de segunda conjugação, é a vogal temática E. Se for um verbo de terceira conjugação, é a vogal temática I. Então, identifica a conjugação do verbo. E nos nomes, ela indica, muitas vezes, só a conexão entre o radical e a desinência de número. Certo? Ou então, a preparação para uma desinência de número. Olha o exemplo aqui, olha. O verbo BB, até o B é o radical. O E é a vogal temática, que indica a conjugação do verbo. E o R é uma desinência de infinitivo. Em rosa, que é o nome, eu tenho até o S, é o radical. E o A é uma vogal temática. Por que é uma vogal temática? Porque ela prepara o radical para receber uma desinência de número. Josefina, eu não sei o que é desinência. Nós vamos já falar. A desinência é a palavra que indica a flexão. Certo? A mesma coisa na palavra sala. Eu tenho aqui até o L o radical. Se você pensar na palavra sala, salão, salinha, saleta. Até o L você tem a repetição. É o radical. E o A é a vogal temática, que prepara o radical para receber uma possível desinência no caso de número, né? Que indica a flexão. E é isso que está nas observações aqui que eu coloquei no material. Nos verbos, a vogal temática vai indicar a conjugação que o verbo pertence, certo? E teríamos também possibilidades de formas de nomes, às vezes sem a presença da vogal temática, né? Por exemplo, em rapaz, a palavra toda é só radical. Não tem a presença da desinência, tá? Aí no caso, o verbo também, por exemplo, em mato, do verbo matar, né? Eu tenho radical e eu não tenho a presença da vogal temática. Eu já entro, já tenho a presença da desinência. Às vezes ela não aparece. Essa é uma observação importante aí. O tema é quando eu faço a junção do radical com a vogal temática. Eu faço a constituição do tema. Por exemplo, cante é o radical, o a é a vogal temática. Quando eu junto cantar, eu tenho o tema. Essa é a referência. Certo? Em mala, até o l é o radical, o a é a vogal temática. Quando eu junto a palavra, quando eu junto o radical com a vogal temática, eu tenho o que a gente chama de tema. Aí teríamos na sequência as desinências, que são elementos importantes na indicação de flexões, de nomes ou de verbos. As desinências de nome nós chamamos de desinências nominais. As desinências de verbo nós chamamos de desinências verbais. As desinências nominais, elas indicam gênero, masculino, feminino. Elas indicam número, singular e plural. No caso do singular, é a ausência da desinência que indica que a palavra está no singular. Não aparece a desinência de número. No caso da desinência de gênero, nós vamos ter o a representando a variação de gênero. Geralmente o o, por exemplo, na referência do masculino, nós não denominamos como desinência. Nós a denominamos como vogal temática. Isso por quê? Porque o gênero feminino na língua é bem demarcado. Mas o gênero masculino não. Porque nós podemos usar o masculino como referência genérica. Por exemplo, quando você diz assim, as alunas desta turma, alunas, esse A nós sabemos que é uma desinência de gênero. Eu estou me referindo somente ao gênero feminino. Mas quando eu digo assim, os alunos desta turma, quando eu digo os alunos, não necessariamente eu estou me referindo só ao gênero masculino. Certo? Eu também posso utilizar esse masculino de maneira a fazer referência genérica. Então, por isso ele é uma forma não marcada. Então, nós teríamos aqui na associação, por exemplo, de casa, nós temos o A fazendo uma referência, aliás, o S, em casas, fazendo uma referência de número, variação de número. Até o S seria radical. O A é vogal temática, porque eu não tenho posição de masculino, então ele não é desinência. E o S é a desinência de número. Em gato, por exemplo, eu faço a referência de gata no feminino, até o T é radical e o A seria a desinência. Em gato, até o T é radical, o O eu não classifico como desinência, eu classifico como vogal temática. Por quê? Porque é um gênero não demarcado na nossa língua. É assim que a gramática determina. Ok? Aí teríamos aqui as desinências verbais. Elas aparecem para indicar variação de verbos. Não somente no aspecto de número e pessoa, se é singular, plural, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Mas também no aspecto da variação de modo e tempo. Se está no presente, pretérito ou futuro. Certo? Então, atentem aí dessas referências. Aqui não nos cabe diretamente associar detalhadamente essas desinências. Mas quando nós entrarmos no vídeo, na nossa aula sobre verbos, nós vamos verificar essa situação. A gente vai detalhar um pouco mais. Mas olha só o detalhe aqui. Corremos, nós corremos. Certo? Quando eu digo corremos, eu sei que está fazendo referência ao nós, pela terminação nós. Essa terminação nós, ela indica a primeira pessoa do plural. Ela faz uma referência de pessoa, primeira, certo? E faz uma referência de número, plural. Então, nós temos aqui a variação de número e pessoa. Quando eu coloco, por exemplo, se eles corressem, eu sei que corressem, ele está conjugado no imperfeito do subjuntivo, porque essa terminação SSE, ela é característica do imperfeito do subjuntivo. Então, me indica o tempo e o modo verbal. Certo? Então, teríamos aí, não somente no imperfeito do subjuntivo, mas na terceira pessoa do plural. Onde é que eu tenho a terceira do plural? A terminação M. Então, essas desinências, elas vão indicar não só a variação de número e pessoa, mas também a variação de tempo e modo verbal. Olha, normalmente, a indicação, a preocupação que a banca tem é muito no sentido do reconhecimento dos afixos. Você perceber o uso de um prefixo, de um sufixo, o significado que aquele afixo apresenta dentro do contexto. Eu olhei as provas e praticamente essa parte de estrutura de palavras é muito associada, muito agregada no reconhecimento desses elementos. Mas podem aparecer também questões explorando a indicação de desinências, né? A variação de gênero, a variação de número, as desinências verbais. Então, é importante que a gente saiba fazer essa diferença. Na nossa primeira questãozinha, eu não preciso ler esse enunciado todo. Eu vou sintetizar para vocês o enunciado. Ele traz aqui um fragmento do texto, não é difícil prever que o resultado desse desequilíbrio será catastrófico, certo? E o que ele quer na questão? Ele destaca duas palavras. Ele destaca a palavra prever e ele destaca desequilíbrio. E aí, o que ele pede? Os termos destacados apresentam em sua formação tipos de afixos, assim como é possível identificar no par de vocábulos indicados em. Olha, ele está me dizendo que há afixo nessas palavras. Então, ele quer que eu reconheça nas opções também palavras que apresentam esses afixos. Qual é o afixo de prever? Prever vem de quê? De ver. Então, eu tenho a presença do prefixo. O pré está colocado antes, certo? Então, é um prefixo. Desequilíbrio vem de quê? De equilíbrio. Para eu formar a palavra desequilíbrio, eu acrescentei o prefixo des. Certo? Então, eu tenho a presença tanto em prever como em desequilíbrio, a presença do prefixo. Então, eu vou reconhecer nessas opções quais as palavras que foram formadas também com a presença de prefixo. Indústrias. Tem prefixo? Indústrias, não. Final. Final é palavra primitiva. Aliás, é palavra derivada de fim. Não tem a presença do prefixo, a presença do sufixo. Preservação. Vem de preservar. Eu tenho o sufixo. Energia. Certo? Eu associaria aí dentro de uma referência da palavra primitiva. Desastres. Humanidade. Humanidade vem de humano. Eu tenho a presença do sufixo e não do prefixo. Despercebidos. Vem de quê? Vem de percebidos. Eu uso o prefixo des. Despercebidos. Inapropriado. Vem de quê? Apropriado. Então, eu uso o prefixo in. Tá? Eu uso o prefixo in, que é o prefixo negação. Nesse caso aqui, nós teríamos tanto na primeira quanto na segunda palavra a presença de prefixo. Letra D de dado. Desenvolvimento. Vem de desenvolver. Eu coloco o sufixo. Qualidade. Certo? Então, você associa aí dentro de uma referência da letra D de dado com uma resposta correta. Olha como é simples a questão. É só você perceber quais são os elementos que fazem parte daquela palavra. Ele está pedindo esse reconhecimento. Na questão 2, ele diz o seguinte. Em todas as opções abaixo, o termo sublinhado foi substituído por um outro. Formando com a ajuda de um afixo, prefixo ou sufixo. A opção em que a substituição está inadequada é. Olha só. Inadequada. Aqui ele associa o reconhecimento da estrutura de palavras, certo? Com a referência semântica. Porque aqui, na verdade, ele está trabalhando o aspecto de significação. Então, ele diz aqui. No primeiro dia das férias, vou fazer uma análise de mim mesmo. Certo? O que é uma análise de mim mesmo? É uma autoanálise. É uma análise de mim. Certo? Então, quando eu digo autoanálise e uma análise de mim mesmo, estou dizendo a mesma coisa. Então, a letra A está devida. Só que ele não quer a correta. Ele quer que está inadequada. Então, não é a letra A. A letra B. A vacina aplicada há pouco, há pouco tempo, deve trazer benefícios aos contaminados. Olha só. Substituindo. A vacina recém-aplicada. Eu usei um prefixo. Recém aqui é prefixo. Certo? Da ideia de novo, de pouco tempo. Certo? Recém-nascido. Nasceu há pouco tempo. Essa é a ideia. Recém-casados. Casados há pouco tempo. Então, o prefixo manteve a ideia de aplicada há pouco tempo. Certo? Então, confere aí também a letra B. Ele quer inadequada. A letra C. Monteiro Lobato está sendo lido de novo. Olha, sendo lido de novo, ele substituiu por renovado. Olha só. Lido de novo significa relido. Certo? Monteiro Lobato está sendo relido e não renovado. O renovado significa novo novamente. É renovar. Certo? Significa tornar novo. Certo? Então, nesse caso aqui, é a letra C que não está devida. A letra D. Ele diz assim. O ex-presidente da empresa tinha uma riqueza dificilmente imaginada. Ele substitui dificilmente imaginada por inimaginável. Olha a correspondência. Uma riqueza inimaginável. Quer dizer que a gente não consegue imaginar. As ações foram valorizadas acima do normal. É que vale dizer, as ações foram supervalorizadas. Quer dizer, superou. Então, não estariam essas substituições devidas. A única que não está, letra C de casa. Olha como a questão é bem charmosa, bem simples. Aí, nós temos aqui na nossa terceira questão, associando classe de palavras a partir da formação de afixos. Olha como eles relacionam. Certo? Então, ele coloca o fragmento do texto, mas não tem necessidade de fazer a leitura do texto. Por isso que eu coloquei só a questão. Retorne ao texto a mulher do vizinho e observe a lista das palavras abaixo em seu contexto. Assinale a alternativa que apresenta a única em que o sufixo adu, certo? É formador de um substantivo. Claro que aqui eu só não coloquei o texto, porque dá para nós percebermos sem o texto. Certo? Em outras palavras, o que ele quer é que você reconheça o sufixo adu na formação de um substantivo. E não o sufixo adu na formação de um adjetivo. Então, a gente vai só reconhecer. Quais são as palavras? Reclinado é adjetivo, certo? Espantado é adjetivo, desalentado é adjetivo, descuidado é adjetivo. Então, o que vai sobrar para nós? Delegado. Certo? Que no contexto estava associado a figura do delegado. É o delegado. Então, ele é substantivo. Mas, olha, delegado pode ter um contexto adjetivo. Por isso que, às vezes, você tem que voltar ao texto, certo? Vamos supor, o ofício delegado aos alunos. Delegado quer dizer dado a eles, certo? Então, é dado como responsabilidade. Então, delegado estaria dentro de um valor adjetivo. Nesse caso, substantivo. Ok? Aí ficou bem simples. E é assim que a banca vai trabalhar. É o reconhecimento dos elementos estruturais a partir da formação das palavras, das classes gramaticais. Aí temos também uma questãozinha que eu acho bem interessante. É a nossa última questão. Ele coloca aqui, ó. Sinalha a alternativa correta no que diz respeito ao sentido dos prefixos das palavras a seguir. No substantivo desamor, o prefixo des indica repetição? Não. O prefixo des significa ausência de. O amor e o desamor quer dizer ausência desse amor. A negação desse amor. Então, o prefixo des, ele não significa repetição. Já está eliminada a letra A. A letra B. O verbo rever, no verbo ver rever, o prefixo ré indica ausência? Não. O ré indica repetição. Ficou trocado aqui, né? O ré indica repetição. Porque, na verdade, rever significa ver novamente. Essa é a ideia do prefixo. Certo? Letra C. O verbo prever, o prefixo pré, indica antecipação? O prever significa ver antes. Daria a ideia dessa antecipação. Ver com antecedência. Então, confere a letra C. A letra D. No adjetivo infeliz, o prefixo i indica intensidade? Não. Infeliz indica, o prefixo i indica referência da negação. Infeliz é não feliz. Essa é a relação associada. Então, a opção correta seria letra C de casa. Bem tranquila, mas bem charmosa, bem interessante. E assim, turminha, nós terminamos o nosso vídeo hoje. Certo? Não esqueçam de olhar o link do material aí na descrição do vídeo. Certo? Acessem o material para que vocês tenham mais informações sobre esse conteúdo. Aqui nós fizemos só uma síntese, uma apanhada geral, mas no material, na apostila, vocês têm o detalhamento dessas funções aqui, que é importante que vocês dominem. Certo? E além disso, vocês têm também as questões gabaritadas, né? Mais exercícios lá com gabarito. E é bom que treinem, porque é o treinar que orienta o nosso olhar para a questão, tá? Para a resolução da prova. Pensem que vocês estão se preparando para a resolução de uma prova. Então, treinamento aí é fundamental. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.